Vamos para a Londrina Vista pelo olhar do londrinense que conhece a cidade como ninguém. Olha só, tá chegando muita reclamação pra gente lá no Facebook, principalmente no inbox, sem endereço. Tá chegando muita reclamação, sem fotos. A gente prioriza as reclamações com fotos. Então vai lá, faça as fotos com a câmera sempre nesse sentido, mostrando a rua toda, mostrando o problema de pertinho, mas mostrando a rua toda também, não se esqueça de colocar lá. Olha, fica na rua tal, no número tal, em frente ao número tal que tá esse problema, no bairro tal. Porque as pessoas às vezes colocam, tem um monte assim. Ah, aqui perto da minha casa, não sei onde você mora. Se eu mando lá pra uma secretaria da prefeitura dizendo que tem um problema perto da sua casa, a secretaria também não sabe onde você mora. Então coloca o endereço direitinho, pode postar lá, a gente vai colocar no ar já amanhã, se for o caso, depois de amanhã, não tem problema. Mas posta lá com todos os dados pra gente poder aproveitar, né, aquilo que você manda. O Hugo Augusto postou fotos de um local que ele conta que acontecem vários acidentes e que na visão dele merece uma intervenção das autoridades. Essa é a Avenida das Maritacas ali, na altura do 1900, no Indusville, região do Lindóia. Ele até mandou as fotos que fez de um acidente lá no final de semana, entre um carro e uma moto, que por sorte não teve feridos graves. Só que aí é o tal negócio, eu sempre peço pra mandar foto mostrando toda a extensão da rua. Eu tive que pegar do Google aí pra mostrar. Pode frisar essa foto pra mim, Serginho? Vai te congelar essas fotos do Google? Pode congelar todas elas? Ele tá dizendo o seguinte, essa faixa amarela é do sistema do Google, não é lá da rua. Ele tá dizendo o seguinte, que é preciso que se coloque ali umas tartarugas. Pode me dar outra foto? Olha só, porque diz que só essa pintura não resolve. O pessoal passa por cima da pintura, não respeita a sinalização. Diz que acontece acidente aí o tempo todo. Tem uma outra foto, ó. Você tá vendo? E ele não deixa de ter razão. Porque as pessoas cortam por cima ali e diz que dá problema aí. Diz que dá acidente ali o tempo todo. E aí a gente encaminhou então pro pessoal da CMTU, encaminhou pro IPU também. Mas o IPU não está recebendo os meus e-mails. Estão voltando. Não sei por quê. Mas de qualquer forma, encaminhei pra lá também. Vamos aguardar, ver se o pessoal faz alguma coisa nesse cruzamento. Que segundo o nosso telespectador aí, tem dado muitos problemas ali na Avenida das Maritacas. E o Vantuiu Ribeiro postou fotos da Avenida Celso Garcia Cid. Mesma reclamação feita em meados do mês passado pelo Manuel Lázaro. Ele até escreveu aí, ó. Cinco retornos e apenas uma quadra. Avenida Celso Garcia Cid entre a Uruguaia ali e tal. E ele fala dos arbustos sem poda na Avenida Celso Garcia, no centro, que riscam os carros e atrapalham a visão do motorista. E como eu já disse, ele também fala do excesso de retornos na Avenida, cinco ao todo. Segundo ele, né, o Vantuiu, isso atrapalha o trânsito. O Vantuiu conta que já pediu uma solução um monte de vezes pra CMTU, mas não foi atendido. No mês passado, quando eu mandei a reclamação do Manuel Lázaro lá para a CMTU, foi respondido que os arbustos seriam podados em três dias, mas a promessa não foi cumprida. Eu conversei com o meu assessor de... Essa foto, inclusive, é do Manuel Lázaro, ó. Essa foi do mês passado, essa foto. Eu conversei com o meu assessor para assuntos de botânica aqui, o Paraíba, né? O Paraíba, é... Não tá podado lá. O Paraíba passa aí todo dia, tá? O Paraíba passa todo dia nesse local. Diz que não foi podado, não, apesar da promessa da CMTU, que em três dias o problema seria resolvido. Tá aí, ó, né, tapa a visão realmente e risca carro. Não pode. E desse jeito, infelizmente, né, é como o nosso telespectador tá falando aí, o Vantuil. Né, o Vantuíro. Arbustos atrapalham a visão e riscam os carros. Cinco retornos em apenas uma quadra da avenida Celso Garcia Cid, entre o Uruguai e Jorge Cazone. É a verdade. Isso ali, em vez que você vai ali, o carro fica meio que atravessado no meio da avenida. Você não passa por isso o tempo todo ali, paraíba? O cara atravessa o carro ali, rapaz, e não tem, sabe? Na verdade, eu acho que nem poderia retornar ali, mas... Aí tem um carro estacionado, o cara vai, tem que manobrar para poder voltar. Precisaria tomar uma providência, realmente. E o Clodes Vicentin, Vicentin, está invocado com a falta de capricho de alguns moradores com o terreno perto da casa dele. Ele diz que pelo fato de o lote não ter a roçagem adequada, as pessoas jogam todo tipo de lixo nesse local. Até animal morto vai parar aí. Ele mora na rua Vantuiu Friseli, 489, no Jardim Primavera. Volta e meia, ele junta o lixo. Olha, dá para ver que ele juntou o lixo aí, está nos sacos. Mas diz que a coisa não dura muito, não. Segundo ele, a coisa está complicada e precisa de fiscalização. Ele fala que a dengue está rondando e nós não podemos dar mole para a doença. Ninguém gosta de viver ao lado disso. Você veja bem. Agora, o terreno particular é de responsabilidade do dono. Então, a CMTU tem que ir lá, meter a caneta e eu vou falar mais uma vez aqui. A Câmara de Vereadores de Londrina facilitou a vida de quem não quer cuidar dos terrenos. Porque a CMTU hoje tem muito mais dificuldade para aplicar uma multa em quem é porco e não cuida do terreno. Olha aí a parte que deveria ser a calçada. Está tomada de mato e aí não vai ninguém fiscalizar. Isso é assim, infelizmente, na cidade inteira. E aí a Câmara mexeu na lei, ficou mais difícil a fiscalização. Quer dizer, para beneficiar quem não é caprichoso, você prejudica a cidade inteira. Esse é o critério que a Câmara usou aí, infelizmente. Acabou aí, paraíba. Acabou, né? Não tem mais... O que? O que? O que? O Magno que mandou? E quem que mandou você colocar aí? Serginho. Você, Serginho? Eu vou falar, vocês não perdem a oportunidade. O programa de esporte é do Júlio Sodré, meu filho. Não tem que botar esses negócios aqui. É 3x0. Time grande com time pequeno. Time pequeno com time pequenininho. Como é que é o nome do bonito? Magno Dias. Ô Magno, você apelou, hein, Magno? Pelo amor de Deus, hein? A gente vai se cruzar por aí, não liga não.